Vamos falar de esporte agora, que tem equipe aqui de Floripa, de ginástica, que vai embarcar, hein? Pra duas grandes aventuras, competições internacionais. Elas têm grande chance, porque são craques. A Karina Coppi tá com essa turma boa, vai trazer detalhes agora. As meninas tão caprichando cada ano mais, hein, Karina? É verdade, Polito. Florianópolis já virou referência, né? Quando a gente fala em ginástica, e as meninas estão ansiosas pra embarcar pra mais uma competição. E aqui tem parte dessa equipe que embarca, né? Vou começar conversando com a Isadora. Isadora, que já foi campeã aí lá no Uruguai. E agora vai com uma coreografia nova, com um trio, inclusive. E no individual, com o trio, expectativa grande. O coração começa a acelerar agora na reta final? Sim, é muito legal, porque além de a gente ir pra conseguir mais experiência, a gente tenta cada vez conseguir mais objetivos, né? Estou muito ansiosa, vai ser muito bom. E o coração ficando nervoso. O coração ficando nervoso, Duda. Vocês ensaiam bastante também pra chegar lá bem afiados e representar o Brasil. Bem bonito, né? É verdade. A gente treina aqui no ginásio quase todos os dias. Mais ou menos umas quatro horas por semana. Então, é bastante treino pra gente ir bem preparada lá pra competição, que é tão importante pra gente. É, Maria Fernanda também tava me falando que a expectativa é grande de vocês, né? Afinal, vocês treinam, vocês ensaiam e querem que tudo saia bonito pra levar notas altas lá na competição, né? Sim. Além de tudo, a gente consegue ter novas experiências com novas pessoas. E como a gente treina bastante, a gente espera ter ótimos resultados. Obrigada, meninas. Boa sorte, meninos, que vão estar nesse trio representando o Brasil. E tem aqui a Luísa, que é a mais novinha do grupo, tem dez anos. E vai se apresentar numa coreografia individual. Me conta um pouquinho o que você preparou pra esse campeonato. Bom, eu comecei esse ano, né? Então, tô bem nervosa. Eu fui pro Sul-Americano também. Mas tô com uma expectativa grande. Expectativa grande também, Lara. Você que também vai competir no individual lá, já com o coração batendo mais forte. É, assim, bate um nervosismo, né? Porque a minha primeira competição fora, eu não cheguei aí pro Sul-Americano. Porque, pra mim, é uma coisa muito nova, sabe? A ginástica aeróbica, eu comecei, assim, metade desse ano. Treinei quase minha vida inteira rítmica. Então, é só de botar, ter a possibilidade, assim, sabe? De pôr o uniforme da seleção já é uma coisa muito legal, assim, muito nova, sabe? É uma responsabilidade, né? Sim, é uma responsabilidade grande. Mas eu sei que vocês vão se sair muito bem. Eu vou liberar vocês pra que elas vão mostrar um pouquinho, né? Do que elas andaram preparando ao longo do ano. Vou deixar vocês, então, mostrarem pra gente quanto que eu converso aqui com a Maria Helena. Maria Helena, que é coordenadora aqui dos projetos. A professora, a coordenadora também deve ficar aí com o coração acelerado quando a gente chega na reta final. Competição importante pras meninas, pan-americano. E, com certeza, vão mostrar todo o seu talento lá também. Muito boa tarde. Boa tarde, pra gente é uma satisfação muito grande estar representando o Brasil, né? Uma modalidade que pra gente ainda é nova. Então, nós estamos aí há três anos nessa modalidade e já temos grandes resultados, né? Então, é uma satisfação grande. A expectativa é grande também que essas meninas consigam se apresentar bem, consigam estar numa final e, quem sabe, aí estar num pódio também. E, como a gente comentou, né? Florianópolis tem se tornado referência quando a gente fala em ginástica, né? E nessa modalidade agora também, mesmo que começando, já se destacando bastante, né? Sim, Florianópolis tem um trabalho aí de mais de 30 anos na ginástica rítmica, né? E agora também emplacando aí na ginástica aeróbica. Vocês embarcam no sábado, é isso? Me conta um pouquinho do que vocês vão apresentar lá, quantos grupos vão e como é que vocês estão se organizando com relação a essa competição. É uma competição pan-americana, então a gente tem aí um... São 300 e poucas apresentações, a gente recebeu a relação ontem do número de apresentações. Eu não embarco com elas, eu tenho uma outra missão aqui, eu estou preparando as meninas da ginástica rítmica para o Campeonato Brasileiro, que também acontece agora em novembro, e a professora Ana que vai acompanhar as meninas nessa competição. Então, a gente tem aí uma expectativa grande aí, a gente está bem feliz em poder estar representando o Brasil, fazer parte dessa seleção, e vamos em frente aí, vamos ver o que a gente vai buscar lá. Torcendo por elas, muito obrigada, e a gente, claro, nós aqui do Balanço Geral também ficamos torcendo pelas meninas, que a gente tem certeza vão se destacar lá, levando o nome de Santa Catarina, do Brasil, para fora do país com a ginástica. Polito, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Karina. Meninas, força total, confiem em vocês mesmas e arrase, vai dar tudo certo.